Diretamente, Restante Love Fuck Liga a localização, numa dela que vai constar Os menino com a nova G.E.C. vai vir a passar E acelerando tudo, os bico com nós caputo Tentando entender, como nós mudou o mundo Da lama pro luxo, os menino é talento raro E hoje eu dou risada da cara dos recalcados Que inveja o pai, sem saber o que eu passei Muitos me julgaram, muitos me criticaram É que o menino cansou de passar, sou forte Avisei que o dia canta e canto Graças ao meu senhor, o menino não precisou Pisa em ninguém, pra obter a disser Forte abraço, arre parceiro Nós acerto pelo certo Forte abraço, arre parceiro Que eu só quero o meu progresso Então, liga a localização, numa dela que vai constar Os menino com a nova G.E.C. vai vir a passar E acelerando tudo, os bico com nós caputo Tentando entender, como nós mudou o mundo Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Liga a localização, numa dela que vai constar Os menino com a nova G.E.C. vai vir a passar E acelerando tudo, os bico com nós caputo Tentando entender, como nós mudou o mundo Da lama pro luxo, os menino é talento raro E hoje eu dou risada da cara dos recalcados Que inveja o pai, sem saber o que eu passei Muitos me julgaram Muitos me criticaram É que o menino cansou de passar Se eu for te avisei que o dia canta e cantou Graças ao meu senhor O menino não precisou Pisa em ninguém Pra obter a disser Forte abraço aê parceiro Nós acerto pelo certo Forte abraço aê parceiro Que eu só quero o meu progresso Então Liga a localização, numa dela que vai constar Os menino com a nova G.E.C. vai vir a passar E acelerando tudo, os bico com nós caputo Tentando entender, como nós mudou o mundo Liga a localização, numa dela que vai constar Os menino com a nova G.E.C. vai vir a passar E acelerando tudo, os bico com nós caputo